As máquinas da Prefeitura já estão na Praça Cívica para iniciar as obras do BRT no local. As mudanças no trânsito já começam a valer nesse sábado a partir das 5 da tarde. Várias ruas já receberam a nova sinalização e passam a ter o sentido contrário para dar mais fluidez aos veículos. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana fez um vídeo explicando como serão essas mudanças no centro da cidade. A obra vai durar 75 dias e segundo o diretor de trânsito da Secretaria, as alterações devem permanecer. A Secretaria de Mobilidade tem preparado todo o ambiente para que essa proposta já seja implantada definitivamente, porque irá criar um novo círculo de tráfego, uma nova opção de circulação para o cidadão. Durante alguns dias, agentes da Secretaria de Mobilidade estarão nas ruas do centro orientando os motoristas sobre as mudanças. Nós vamos entrar no último final de semana do mês de julho, posteriormente na primeira semana útil do mês de agosto, que a cidade volta ao normal. Então eu acredito que esse período de 15 dias vai ser um tempo suficiente para que a gente mantenha essa postura mais de instrução, de orientação do que penalizar o cidadão. Para quem pode, a melhor opção para evitar dor de cabeça nos próximos 75 dias é procurar outra rota e evitar o centro.